Glórias sejam dadas ao nome de Jesus, meu Deus, que unção é essa, muito forte, estou a ver do Facebook, uma glória tremenda, hoje eu vou te falar acerca da mulher que eu vi, quando eu vi uma mulher física a cair do céu, não é visão, não é sonho, não é algo que só eu é que vi, mas todas as pessoas que estavam lá naquele lugar viram a cair fisicamente aquela mulher. E eu quero compartilhar essa experiência com você, Deus me deu uma graça muito especial para você, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregar as boas novas, ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor, Ele me ungiu para libertar os cativos, ele me ungiu para curar os enfermos, ele me ungiu para profetizar, então o Espírito do Senhor está sobre mim, meu amado irmão, sua vida não será mesmo. Eu vou te dar aqui umas chaves que podem revelar, expor, vou te dar umas chaves que podem expor o mundo espiritual à tua volta, aquilo que o diabo está a fazer à tua volta. E essas coisas que o diabo está a fazer são as coisas que estão a limitar a sua vida espiritual, você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue largar o pecado, você não consegue viver em santidade, porque há umas forças malignas que elas te colocaram em trevas, mas hoje Deus me ungiu para te libertar, há coisas que estão acontecendo na sua vida, escuta, na sua família, há coisas que estão a destruir seu relacionamento, sua vida emocional, você não dá certo na vida emocional, sua vida espiritual como eu já falei, a sua saúde, você não, problema sai da cabeça, vai para o coração, sai do coração, sai do coração, vai para os braços, sai dos braços, vai para os ossos, sai dos ossos, vai para os músculos, tem dons, começa a viajar no seu corpo, alguma coisa estranha está aí, Deus é o grande sarador, Jesus é aquele que vai te libertar hoje em nome de Jesus, portanto, antes de eu te entregar essas chaves, partilha essa live com todos os teus contatos, lá nas redes sociais, nas tuas redes sociais, facebook, nos teus grupos, que você participa, no whatsapp, no instagram, nos ajuda a partilhar, para abençoar o máximo de pessoas possível, depois de eu terminar essa live, você vai ter um testemunho, me creia, você vai ter um testemunho, e Deus me deu uma instrução, que eu gostaria que você pudesse, pudesse obedecer, porque instrução, mais obediência, é que dá milagre, é igual a milagre, escreva isso aí nos comentários, instrução, mais obediência, igual a milagre, aleluia, tem uma oração que eu postei aí há pouco tempo, uma oração muito forte, uma oração muito ungida, que o Espírito Santo me instruiu para colocar para você, para você colocar no teu celular, você pode baixar essa oração, para orar com os teus familiares, você pode baixar essa oração, que está aí no youtube, ok, oração forte, oração poderosa para a saúde, para a libertação, para a família, para as finanças, está aí no youtube, muito forte, não esqueça de ver esse vídeo, ok, muito forte, mas vamos então a palavra do senhor, não vou perder muito tempo aqui, que eu quero profetizar, mas deixa-me entregar primeiro a chave que o senhor me deu para você, pode ser? Então vamos lá, partilha sete vezes, escreva aí, profeta, acabei de partilhar, estou pronto para ouvir a instrução de Deus, partilha, escreva, estou pronto para ouvir a instrução de Deus, isso, escreva aí, estou pronto para ouvir a instrução de Deus, é forte, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui de uma forma extraordinária, pega a sua bíblia por gentileza, abra no livro de João, capítulo 8, versículo 36, João 8, 36, eu vou te dar as instruções, a chave que Deus me deu, ok, João 8, 36, diz assim, se pôs o Filho vos libertar, quem é o Filho? Jesus Cristo, verdadeiramente sereis livres, eu vou repetir, se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ok? Já que estamos em João, vamos ler também capítulo 10, João capítulo 10, escreva aí, versículo 10, João 10, 10, diz o seguinte, João 10, 10, o ladrão não vem senão a roubar, número 1, a matar, número 2, e a destruir, número 3, eu, eu quem? Jesus Cristo, vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, meu Deus, que forte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, muito forte, o ladrão não vem senão para, roubar, matar, e destruir, são as três funções de Satanás, são as três funções dos agentes das trevas, quem são os agentes das trevas? Feiticeiros, bruxos, macumbeiros, pessoas que lidam com espíritos malignos, ok? São as três funções, roubar, matar, e destruir, essa é a função, é o propósito, é o trabalho de Satanás, demônios e feiticeiros, agora, qual é o trabalho de Jesus? O trabalho de Jesus, é desfazer, olha bem para os meus olhos, é desfazer, é desfazer as obras do diabo, meu Deus, o que o diabo já fez na tua vida? O que o diabo já roubou na sua vida? O que o diabo já matou na sua vida? O que o diabo já destruiu na sua vida? Essa é uma pergunta que eu estou a fazer para você. Agora, Jesus vai desfazer o que o diabo matou, roubou e destruiu na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque essa é a função de Jesus, é o trabalho de Jesus, essa é a obra de Jesus, desfazer as obras do diabo, para de chorar, para de lamentar, porque Deus não ouve lamento, Deus não ouve choros, Deus não ouve lamentação, Deus ouve fé. Agora, você precisa de instrução, para você poder sair da situação que você se encontra. Sua vida espiritual está destruída, você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue deixar o pecado, não consegue deixar a pornografia, não consegue deixar a masturbação, não consegue deixar a mentira, o roubo, a inveja, a fofoca, não consegue deixar os pecados da carne, os pecados secretos, mas, Jesus vai te libertar hoje, completamente, espiritual, alma e corpo, Jesus vai te libertar, completamente, aleluia, e as coisas que estão acontecendo na tua vida, será que você está como aquela mulher samaritana, que Jesus se encontrou, e Jesus começou a profetizar para ela, e disse assim, olha, eu estou a ver que você teve cinco maridos, e o que tens agora não é teu, aquela mulher ficou assustada, disse, oh, de onde me conheces tu, vejo que és profeta, olha Jesus a falar para aquela mulher, aquela mulher casou cinco vezes, cinco vezes, meu Deus, cinco vezes a tentar ser feliz, não deu certo, na última, ela viu que já não estava a dar certo, então ela desarmou o marido de alguém, Jesus disse para ela, o que você está com ele, não é teu também, então aquela mulher estava destruída na vida emocional, Jesus tocou no ponto, Jesus tocou a onda dor dela, a onda maldição estava lá, mas Jesus revelou para ela, aleluia, problema revelado, problema resolvido, assim que eu estou a falar isso, Deus está a me mostrar, que há pessoas que estão na mesma situação aqui, há pessoas que estão na mesma situação, e Jesus está a me dizer, assim que ele está a revelar isso, Deus também vai libertar a sua vida, como ele libertou a mulher samaritana, a sua vida emocional será liberta, aleluia, com as chaves que Deus me deu, para te dar, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, agora deixa eu contar para você, antes de eu entregar a chave, eu vou te dizer o que aconteceu, no ano de 2010, no ano de 2018 e 2019, acredito eu, no ano de 2010, foi a primeira vez, que eu vi literalmente, eu estava a pregar numa igreja, aqui chamada Viana, numa região de Angola, Luanda, em Viana, e eu estava a pregar a palavra de Deus, numa campanha de sete dias, eu estava pregando, milagres extraordinários estavam a acontecer, eu vi pessoas a serem curadas dos olhos, vi pessoas a emagrecer, uma mulher que tinha 137 quilos, ou 127 quilos, já não me lembro bem, ela emagreceu 37 quilos, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, uma mulher com câncer, na cabeça, o câncer abriu, começou a sair aquele pus, aquela substância branca do câncer, começou a verter para fora, começou a sair, impressionante, vi pessoas a serem libertas, vi pessoas a serem curadas, mas o que mais me impressionou, acredito que foi no terceiro dia, que eu estava a pregar, primeiro dia, segundo dia, eu ia fazer uma semana lá, acredito que foi no terceiro dia, já não lembro bem qual é o dia, eu estava a orar assim, dessa seguinte forma, espírito de feitiçaria, neste lugar, que está voando a sua casa, que está voando a sua vida, em nome de Jesus, cai por terra agora, veja só, a igreja estava lotada, a igreja, tinha o templo, e tinha o quintal, que também estava super lotado, por causa dos milagres, que Deus estava a fazer lá, você sabe que milagres, sempre atraem pessoas para Jesus, Jesus disse, algo interessante, há pessoas que, se escandalizam com milagres, meu Deus, mas eu me pergunto, estão a ler qual bíblia, que bíblia que eles estão a ler, estão a se escandalizar com milagres, qual é a bíblia que você está a ler, Jesus, 70% do seu ministério, foi fazendo milagres, libertando as pessoas, às vezes eu fico admirado, como é que pessoas estão a se escandalizar com milagres, e que Deus é esse, que eles estão a adorar, que não faz milagres, que Jesus é esse, que eles estão a buscar, que não faz milagres, não, ainda acusam os outros, a dizer que, é evangelho falso, evangelho de milagres, é evangelho falso, sabe, eu vou dizer muito pelo contrário, evangelho falso, é evangelho que não tem milagres, é, você sabe, essa minha camisa, que está aqui, essa minha camisa, se ela é original, ela tem um selo, não é verdade, ela tem uma marca, a roupa que você tem, o calçado que você tem, você tem um selo, que identifica, que ela é original, não é, temos várias marcas, tem que ter o selo, sabe, que o evangelho também tem selo, você sabia disso, o evangelho de Cristo, também tem marca, tem selo, Jesus disse, presta atenção, Marcos capítulo 16, versículo 15, ida por todo o mundo, pregai o evangelho, que evangelho, verdadeiro, genuíno, único evangelho, que Jesus mandou pregar, é esse, meu filho, minha filha, escuta bem, ida por todo o mundo, pregai o evangelho, a toda criatura, quem crer, e for batizado, será salvo, quem não crer, já está condenado, estes sinais, seguirão aos que crerem, crerem em que? No verdadeiro evangelho, que Jesus mandou pregar, estes sinais, seguirão aos que crerem, versículo 17, em meu nome, falarão novas línguas, em meu nome, pegarão em serpentes, ok, em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, e a Bíblia diz, que depois, de Jesus ser ascendido, os discípulos foram pregar, o evangelho verdadeiro, e o Senhor confirmava, os sinais, confirmava o evangelho, as palavras que eles diziam, através dos sinais, que se seguiam, então qual é o verdadeiro evangelho? Se não tiver sinais, é questionável, amém? Louvado seja o nome, então, eu estava, eu estava a pregar o evangelho, milagres extraordinários, mas o que mais me admirou, quando eu disse assim, caia por terra, espírito de feitiçaria, e uma mulher, literalmente, acredita você ou não acredita, porque eu também, dificilmente haveria de acreditar, se eu não tivesse visto com meus olhos, és livre para não acreditar, está entendendo? Mas, eu vi, não sozinho, com a multidão, que estava no quintal da igreja, a mulher caiu do céu, mulher física, não é visão, não é sonho, fisicamente, a mulher caiu, estava a voar, caiu do céu, em cima das pessoas, no quintal da igreja, sem roupa, uma mulher careca, cabelo todo cortado, sem roupa, está totalmente nua, ela caiu em cima das pessoas, a queda foi tão forte, que ela começou a sangrar aqui, estava a sangrar, as pessoas na rua, que viram aquilo acontecer, pegaram em pedras, estavam a pedrejar, ela queriam matar ela, eu tive que dizer, para trazerem ela, para dentro da igreja, e vestirem ela, para não matarem aquela mulher, iam matar ela, apedrejada, por causa, porque é feitiçera, estava a voar, olha só para isso, você acredita, numa coisa dessa, é incrível, meu Deus, eu não acreditaria, se não tivesse visto, mas eu vi com os meus olhos, que Deus me deu, eu vi, impressionante, impressionante, sabe o que é isso, existem feiticeiros, existem pessoas das trevas, que voam literalmente, eles vão, o espírito do Senhor, transportou ela, do espírito, para o físico, porque eles voam no espírito, existem cobras espirituais, que estão na tua casa, você nem sabe, que estão no teu trabalho, você não sabe, uma bruxa, pôs lá, fez um trabalho, colocou lá, aquilo está no espírito invisível, ninguém está a ver, mas está lá, está a comer o teu dinheiro, há umas cobras, são especialistas, em comer as tuas finanças, você trabalha, faz tudo, se esforça, nada acontece, são espíritos, das trevas consumidores, que estão a matar, a roubar, a tua subsistência, há espíritos, que estão à volta, do teu casamento, do teu relacionamento, há espíritos, até que dormem na tua cama, com o teu marido, escuta o que eu estou a falar, eles se apresentam, você às vezes, lhe vê no sonho, é aquilo que nós chamamos, de marido da noite, mulher da noite, você já ouviu falar disso, coisa impressionante, mulher da noite, marido da noite, são espíritos, que trabalham, no relacionamento, para destruir, matar, roubar, destruir o relacionamento, de repente, o teu marido, olha para você, já não está, te vê mais, não te vê bem, o afeto, desapareceu, começa a te ver, começa a te chamar nome, você é gorda, você é assado, você é cozida, você é cheira mal, você é isso, você, e começa a destruir, o relacionamento, você não sabe, que é aquele espírito, que está a causar isso, hoje, com a instrução, que Deus me deu, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, vai ser exposta, a obra das trevas, na tua vida, se existe alguma coisa, se não tem, tudo bem, não precisa se preocupar, mas se alguma obra, das trevas, do diabo, que ele está a matar, roubar e destruir, na tua vida, hoje, Jesus vai expor, em nome de Jesus Cristo, repita isso, diga, Jesus vai expor, Jesus vai expor, Jesus vai desfazer, diga, Jesus vai desfazer, em nome de Jesus, fala isso, em nome de Jesus, quando estou a falar isso, alguém começou a sentir, enxaqueca, estou vendo o espírito, começou a sentir, uma dor de cabeça, e veio uma voz, ele falar assim, olha, é melhor você sair daqui, sai daqui, sai daqui, para de ver isso, você tem que fazer aquilo, é o demônio, que está a falar contigo, ele está com medo, porque hoje, foi descoberto, hoje foi descoberto, em nome de Jesus, começa a queimar, já agora, em nome de Jesus, Cristo de Nazaré, veja só que impressionante, esse acontecimento, eu estive há duas semanas, duas semanas, acredito, vocês sabem melhor do que eu, vocês que têm acompanhado, estive a fazer, uma campanha de libertação, que eu acredito, que eu vou voltar a fazer, uma campanha de libertação, de três dias de jejum e oração, para que Deus pudesse libertar as pessoas, então, numa dessas lives, que eu estava a fazer, já não lembro, se foi o segundo, ou se foi o último dia, ou o primeiro dia, eu profetizei, dizendo, olha, tem uma mulher, que tem uma cobra, na sua casa, muitos de vocês, já ouviram testemunho desse, já viram, Deus vai fazer, essa cobra, sair do espírito, para o físico, vai ser exposta, essa cobra, vai sair do esconderijo, eu falei essa profecia, tem algumas pessoas, estão a dizer aí, que viram, se você viu, por favor, escreva aí, é bom para edificar, as pessoas que estão aqui, pela primeira vez, as pessoas que estão, acompanhando, para não pensarem, que o profeta, está manipulado, você também viu, louvado seja o nome de Jesus, escuta só, Deus, enviou o anjo dele, lá naquele lugar, a cobra apareceu, a mulher acordou, de madrugada, a cobra apareceu, fisicamente, uma cobra amarela, ela mandou a foto, e tudo, uma cobra amarela, que apareceu, e ela disse, começou a olhar para ela, fitou os olhos nela, assim, a olhar para ela, sem se mexer, apareceu na casa dela, a cobra, ela fugiu, chamou o marido, depois, encontraram a cobra, mataram a cobra, conseguiram matar a cobra, o que foi revelado, ela mandou as fotografias, e eu postei aí o testemunho, veja, onde é que estava aquela cobra, como é possível aquela cobra aparecer, ela disse que é impossível, nunca apareceu cobras lá, e como é possível, estava no espírito, foi transportado, deixa-me te dizer, o que é que o diabo faz, deixa-me dizer, o que é que o diabo faz, existem poderes das trevas, os demônios, os feiticeiros, eles usam objetos, deixa-me só fazer, tentar exemplificar, um boneco, alguma coisa assim, não tem um boneco aqui, da minha filha, ou do meu filho, para exemplificar para você, deixa eu ver aqui, o meu bebê, o Benny, ele, agora ele está a ver, esse bonequinho aqui, ok, ele gosta desse boneco, esse é do Benny, o meu caçula, tá, o meu profeta, vê só, esse boneco aqui, os que trabalham no voodoo, na feitiçaria, eles pegam uns bonecos, eles fazem uma forma, esses bonecos, põem uma fotografia, da pessoa, que eles querem matar, ou que eles querem atingir, ok, colocam a fotografia no boneco, colocam a fotografia, fazem umas consagrações, colocam o nome da pessoa lá, e eles começam a usar objetos, para atingir essa pessoa, então pegam na agulha, eu estava a cortar, as unhas do meu bebê, com essa tesourinha, escuta, eles pegam nas agulhas, e começam a picar, picam no coração, e você, que tem o seu nome, o seu rosto lá naquele boneco, começa a sentir, se você tiver uma brecha, claro, no Espírito Santo, se você tiver algo, que tem uma brecha, uma porta aberta, você, claro, vão te tocar, mas se você fechou todas as portas, da sua vida, com a comunhão, e intimidade com Jesus, não há encantamento, não há maldição, que vai te tocar, a não ser que você abra a porta, está entendendo, então eles têm acesso, a Bíblia diz assim, o diabo, anda em derredor, à procura de quem ele possa tragar, o diabo, o vosso adversário, ele está bramindo, rugindo como leão, à procura, de quem ele possa tragar, então, o diabo está à espreita, quem está ao nosso redor, são os anjos, quando há uma brecha, através do pecado, da frieza espiritual, falta de oração, o diabo encontra a brecha, e ele entra, entendeu, meu amado irmão, então, eles picam no coração, você começa a sentir, no teu, ai, está picando no meu coração, eles picam na cabeça, você está sentindo, na tua cabeça, eles colocam câncer, derramam sangue, e projetam câncer, para você, você sabia que é possível, no mundo espiritual, eles transportam, as coisas espirituais, das trevas, e transportam para o corpo, da pessoa, conseguem colocar, câncer, conseguem colocar, existem doenças naturais, eu não estou a dizer, que toda doença, é o diabo que colocou, está a entender, só estou a falar, que nas trevas, eles conseguem fazer isso, eles transportam câncer, transportam doenças, transportam coisas, para a sua vida, até mesmo espíritos, que te dão tristeza, e depressão, tem espíritos para isso, que estão à tua volta, emanando esses sentimentos malignos, agora, isso é obra de quem? Não é obra do diabo, não é obra das trevas, qual é a obra de Jesus? Jesus veio, diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus veio para quê? Para desfazer as obras do diabo, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, então o nosso Jesus é maior, e essa mulher apareceu a serpente, fisicamente, é só para te dizer, que há coisas na sua vida, que são provocadas pelas trevas, são provocadas por demônios, são provocadas por espíritos malignos, e Deus me deu uma chave, instrução, profeta, que chave é essa? Me dei a chave, escreva aí profeta, quero a chave, me dá a chave, me dá a chave, para destruir essas coisas, me dá a chave, para abrir de uma vez, a porta da minha vida, escreva aí, eu quero a chave profeta, quem quer a chave, escreva aí, louvado seja o nome de Jesus, que forte, amém, eu vou te dar a chave, a chave está no livro de Mateus, escreva aí bem, Mateus, capítulo 17, versículo 21, Mateus, capítulo 17, verso 21, escreva aí por gentileza, eu vou já te explicar, o que significa essa chave, enquanto você está a escrever isso aí, eu estou a te dar essa chave, é muito importante, há muita gente, meu Deus, há pessoas, eu, o diabo, o diabo é sujo, o diabo é sujo, sabe o que o diabo faz? mesmo muitos de vocês que estão aí me assistindo hoje, talvez vocês já pensaram mal de mim, já me chamaram de falso profeta, já me chamaram de assado cozido, ou desconfiaram de mim, vou te dizer porquê, vou te explicar porquê, o diabo é sujo, sabe o que é que o diabo quer? Quando Deus quer te salvar, quando Deus quer te libertar, quando Deus quer te abençoar, Deus envia alguém até você, com esse pacote, de salvação, de libertação, de bênção, seja o que for, ele envia alguém, Deus envia um enviado, mas quando o diabo quer te destruir, escuta o que eu estou a falar, isso é muito importante, ele envenena a imagem dessa pessoa, para quê? Para que você não tenha a escapatória possível, o diabo, veja o que ele fez com Jesus, chamaram Jesus de quê? Beelzebú, chamaram Jesus de quê? Falso profeta, chamaram Jesus de feiticeiro, por quê? Por causa dos espíritos malignos, que Jesus estava a expulsar, e que se sentiram revoltados, saíram daquelas pessoas, e foram nos carnais para atacar, o diabo usa de armas carnais, de manipulação, difamação, calúnia, as seis coisas que o Senhor odeia, que está lá em Provérbios 6, 19, as seis coisas que o Senhor odeia, e a sétima que ele abomina, semear contendo entre os irmãos, difamação, coisas fofocas, é isso que o diabo usa, para tentar te parar, para você não ir, na pessoa que Deus enviou, para a resposta da tua oração, entendeu? Está a entender como é que o diabo opera? O diabo é sujo, então eu gostaria que você pudesse partilhar, há tanta gente que está a morrer, eu vejo pessoas morrendo, desnecessariamente, ainda não chegou o tempo deles, o diabo está ceifando vidas, há pessoas que nesse exato momento, o casamento está a ser destruído, desnecessariamente, é obra de demônios, quando o demônio pode ser expulso, entendeu? Há pessoas que estão enfermas, sofrendo, pessoas que estão na miséria, sofrendo, desnecessariamente, quando é obra provocada pelas trevas, me ajuda a partilhar essa live, essa live, para alcançar o máximo de pessoas possível, porque a nossa missão é libertar as pessoas, eu estou aqui sempre fazendo live para você, sabe porquê? Porque eu me sinto realizado, quando vou ser liberto, quando vou ser curado, quando você é salvo, quando você é transformado, quando você tem intimidade com Jesus, essa é a minha alegria, a minha recompensa, então partilhe essa live, pelo menos faça isso mais sete vezes, partilhe para alcançar o máximo de pessoas possível, em nome de Jesus Cristo, amém? Deixa-me te dar a chave, a chave é Mateus, capítulo 17, versículo 21, Mateus 17, o que é que diz a palavra do Senhor? Mas esta casta de demônios, essa palavra casta, ela também pode ser traduzido por este tipo, este tipo, também pode ser traduzido como este nível, este nível, esta casta de demônios, não se espelha a não ser pela oração e jejum, olha que forte, o que é que estava acontecendo? Os discípulos tentaram curar, expulsar um demônio de um menino que era mudo e surdo, o menino tinha um espírito epilético, que dava convulsão, caía no chão, espumava, tentaram, mas não conseguiram curar aquele menino, e levou até Jesus, e os discípulos depois perguntaram, em particular, os discípulos perguntaram, mas mestre, por que nós não conseguimos curar aquele menino? Por que que aconteceu? Jesus olhou para ele e disse assim, olha, por causa da vossa incredulidade, vossa pouca fé, mas esta casta de demônios, não se espelha senão com jejum e oração, essas são as chaves, quando caiu aquela feiticeira, escuta o que estava acontecendo, eu estava de jejum sete dias, sem comer nada, sem comer nada, só ficava fechado no quarto sete dias, sem comer nada, orando e jejuando, olha a chave, nesse jejum que eu fiz de sete dias, Jesus me apareceu, o Senhor me deu uma visão, eu vi Jesus na cruz, o Senhor me revelou a sua glória, o Senhor me revelou, me deu um livro, até que eu ainda estou a escrever, vocês orem por mim, para que eu possa ter tempo, para escrever, o Senhor me deu um livro, que é a dimensão da glória, é o tema do livro, na dimensão da glória, eu vou escrever esse livro, tenho que escrever esse livro, então, sete dias sem comer, jejuando a Deus, e quando eu só saía do quarto, para ir pregar naquela igreja, imagina você, eu estava de jejum, e eu estava a fazer cultos de quatro horas, pregando, expulsando demônios, só saía do quarto, para ir, orar, para ir pregar, e voltava, entrava no quarto, a jejuar, e a orar, e quando eu fiz aquele jejum, o poder de Deus, por alguma razão, demônios, odeiam jejum, por alguma razão, desconhecida, que sou Jesus, Deus é quem sabe, o diabo, não resiste ao jejum, os demônios, não resistem ao jejum, e oração, jejum com oração, escuta, eu estou a dar essa chave, para algumas pessoas, que estão desesperadas, Deus acaba de me falar aqui agora, meu filho, fala, eu estou a profetizar para você, algumas pessoas, estão desesperadas aqui, porque já fizeram tudo, quase tudo, já tentaram, e desistiram, já oraram, tem profecia, mas não acontece, meu filho, fala para eles, que eles têm que entrar, na intensidade, do jejum e oração, na oração, e jejum massiva, eles têm que ser agressivos, no jejum, Deus está a me falar isso, ok, entenda bem isso, que eu estou a falar para você, aquela mulher, caiu do seu fisicamente, por causa do poder, do jejum e da oração, existe poder, no jejum e na oração, ok, se eu tenho graça, da parte de Deus, é por causa da vida, de jejum e oração, quando a minha mulher, me conheceu, eu morei no Brasil, morei em Santa Catarina, Florianópolis, eu tinha um apartamento lá, eu tinha, um meio de transporte, eu era pastor lá, e eu estava dentro da igreja, e eu conheci a minha esposa lá, quando ela me conheceu, eu jejuava, eu jejuava todo ano, todos os dias, meu Deus, quando eu casei com a minha esposa, foi difícil adaptar, porque eu tinha que deixar, fazer seleções, dias específicos, para jejuar, e para orar, e, meu Deus, é complicado, vocês sabem que brasileiro, bom brasileiro, gosta de comer, e comer bem, não é verdade, então, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, eu tinha uma vida, eu orava o ano, jejuava o ano todo, só comia depois do culto, e os cultos aí no Brasil, são as 20 horas, não é, e eu só comia meia noite, era o único horário que eu comia, imagina só, por um ano, só comia meia noite, não é porque eu tinha falta de comida, é mesmo meia vida de jejum, hoje, hoje eu decidi, eu faço assim, tirar dois dias na semana, para jejuar, esse é o meu estilo de vida, tiro dois dias na semana, para jejuar, e tiro três dias, para fazer o jejum, o jejum completo, uma vez por mês, três dias, e sete dias, no final do ano, porque Deus me dá algumas revelações, com certeza, você que está aí, talvez já viu aquela profecia, que Deus me deu, acerca do presidente Bolsonaro, antes dele acusar o Covid-19, você lembra? A profecia está aí, antes de acontecer isso que aconteceu, o Senhor me revelou, e o Senhor me falou sobre umas armadilhas, coisas que estão a preparar, acerca dele, isso não é coisa da nossa cabeça, é revelação da parte de Deus, entendeu? Então, eu faço sete dias de jejum, no final do ano, porque todo ano, eu trago revelações, você que está aí, você pode assistir as playlists, das revelações internacionais, que eu tenho dado algumas, são poucas que estão aí, mas tem algumas, eu trago revelações para a nação, para a nação nossa aqui, para a internacional também, algumas que Deus me revela, coisas que ainda estão para acontecer, até mortes e tudo, no princípio do ano, o Senhor me deu uma revelação, sobre um jogador que estava para morrer, jogador de futebol, você pode ver essa profecia aí no YouTube, é muito forte, e Deus livrou ele, Deus me falou que ele ia ter um acidente de carro, ia virar, ia morrer, se nós não orássemos, muito forte, então é assim, meu amado irmão, você precisa ter uma vida de jejum e oração, para que Deus possa destravar a sua vida, para que você possa ser liberto completamente, eu agora quero fazer uma oração, eu quero fazer uma oração por você, essa oração, você prepara um copo com água, o Espírito Santo me deu essa instrução, depois de terminar essa live, você vai ver aquele vídeo de oração, que eu postei hoje, tem um vídeo aí, que é oração poderosa, para libertação, cura, finanças, relacionamento, eu postei aí, você vai baixar aquele vídeo, ou você vai dar nos seus amigos, vai compartilhar no WhatsApp, faz isso, porque aquela oração é muito forte, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, prepara o seu copo com água, eu quero orar por você, profeta, por que o profeta ora com copo com água, eu oro com copo com água, porque a Bíblia diz, Deus pode usar qualquer coisa, para expressar o seu poder, lembra-se, Deus usou a vara de Moisés, para fazer milagres, abrir o mar vermelho, Deus usou a sombra de Pedro, para libertar pessoas, expulsar demônios, curar doentes, Deus usou as vestes de Paulo, lenços e aventais, para curar, para expulsar demônios, Deus usou a água do tanque de Bethesda, a água do tanque de Bethesda, que Deus enviava o anjo, e os doentes estavam lá à volta, quando o anjo movimentasse as águas, todas as pessoas, as pessoas que entravam lá, a primeira pessoa que entrasse, era curada, ok? Jesus quando curou o cego, fez, untou os olhos dele, com saliva, com lodo, ele disse, vai te lavar no tanque de Siloé, na água, ele lavou os olhos, e foi curar, estou a falar de Bíblia, não estou a falar de invenção, está entendendo? Então existem muitas doutrinas humanas, igrejas que falam, não faz isso, não faz assado, eles até podem não fazer, mas eu próprio, pessoalmente, eu não me atrevo, a falar contra, algo que está escrito na Bíblia, então, isso é Bíblia, amém? Novato seja o nome de Jesus, prepare o seu copo com água, garrafa com água, e escuta, Deus vai fazer um sinal, Deus vai enviar o anjo dele, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, Deus vai expor o que está escondido, se tem uma cobra à tua volta, na tua casa, vai aparecer, e não tema, não se assuste, porque vocês vão matar essa cobra, aleluia, se for um outro animal, que também foi posto aí no espírito, vai ser exposto, algumas pessoas vão vomitar, umas vão vomitar cobra, outras vão vomitar moeda, outras vão vomitar caracol, outras vão vomitar vermes, outras vão vomitar uma espuma, escura, estranha, outras vão, questão sobre influência de feitiço, de macumba, você vai começar a tirar as coisas para fora, Deus vai operar de forma extraordinária, se prepara meu amado irmão, vai ser muito forte, então se você já tem a garrafa aí, d'água, ou o copo com água, avisa, escreva aí, profeta, já tenho o copo com água, que eu quero fazer essa oração agora, em nome de Jesus, escreva aí, se já tenho o copo com água, deixa eu preparar aqui a minha água, escreva aí, por gentileza, se já tem o seu copo com água, sua garrafa, escreva aí, por gentileza, vai ser muito forte, eu amo o Espírito Santo, eu amo ver o Espírito Santo operar, o Espírito Santo, é maravilhoso, ele faz milagres, já tem, então vamos orar, escuta, lembra-se que o anjo descia ao tanque de Betesda, e movimentava as águas, vai haver um sinal, de que o anjo de Deus está a descer aí onde você está, vai haver um sinal, você vai sentir a presença do anjo, alguns podem ter visão aberta e ver o anjo, outros podem ver uma luz, outros simplesmente vão sentir uma mão a lhes tocar, é o anjo de Deus, está bom? O anjo de Deus vai se manifestar, e ele vai tocar nessa água, em nome de Jesus, oremos, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro agora mesmo, no nome de Jesus, e eu declaro a unção do Espírito Santo, assim como o Senhor enviou a água no tanque, enviou o anjo na água do tanque de Betesda, para tocar e movimentar aquelas águas, eu oro agora, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa enviar o teu anjo agora, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor possa enviar o teu anjo agora, e toca nessa água, unge essa água, a água não tem poder nenhum, mas quando o anjo toca na água, ela é encarregada com o som do céu, com o poder do alto, eu declaro a unção do Espírito, que essa água se torna saradora, que essa água se torna curadora, que essa água se torna ungida, que quando ela beber, ele beber, tomar desta água, ela seja liberta, ela seja curada, ele seja curado no nome de Jesus, seja liberto completamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, algumas pessoas estão a sentir fogo do Espírito Santo, nas suas mãos, tem pessoas que estão a sentir um calor, nas suas mãos agora, é o anjo de Deus, está baixado, eu vejo algumas pessoas, estão a sentir comichão, no dedo da aliança, aqui, nesse dedo da aliança, o Senhor está a me dizer, que está a libertar agora as pessoas, no nome de Jesus, receba o fogo do Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo, receba a graça do Espírito Santo, eu declaro a unção de Deus, o poder do Espírito Santo, sobre essa água, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, ao beber manifestação, que o Senhor possa expor, as coisas que estão escondidas, nas trevas, na casa dela, na vida dela, no relacionamento dela, na saúde dela, em o nome de Jesus, que o Senhor possa expor agora, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor exponha, as trevas, o Senhor exponha, o que está oculto, o Senhor exponha, o que o diabo está a fazer, a volta dessa mulher, nas suas finanças, na sua saúde, no seu relacionamento, na sua família, exponha agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, exponha agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, exponha agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, tem pessoas que já estão a vomitar, ainda não beberam a água, Deus me mostra uma mulher, que se manifestou, ela tem problema na coluna, ela tem três discos gastos, hérmia de disco, está a ser curada agora, no nome de Jesus, está a ser liberta, agora no nome de Jesus, está a ser liberta, agora no nome de Jesus, está a ser liberta, agora no nome de Jesus, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, meu Deus, que fortes são, toma dessa água, e deixa um pouquinho, para os seus familiares, e veja a glória de Deus, por favor, coloca aí o testemunho, o que está acontecendo, porque o Senhor está operando, aleluia, Emília está a dizer, que o rosto está a pegar fogo, e o poder de Deus, o anjo já chegou, pode tomar dessa água, e veja a glória de Deus, meu Deus, escreva o que está acontecendo aí, meu Deus, escreva o que está acontecendo aí, seja liberta de toda a opressão, vomita para fora agora, vomita para fora todo o mal, meu Deus, olha aqui, olha aqui, Miriam, olha para isso, meu Deus, muito forte, Miriam Raquel de Oliveira, diz assim, profeta, apareceu uma agulha enorme no carro, olha para isso, meu Jesus, é forte demais, é forte demais, é forte demais, meu Deus, forte demais, eu declaro o poder de ressurreição de Cristo Jesus, Cristina Marques sentiu aliança, dor no dedo da aliança, meu Deus, Patrícia acaba de ver um anjo grande, brilhando, glória a Deus, salabacidirebegadá, li rabagacique rebegadá, li bragaçon de rebegadá, agulha que estão a usar no boneco, agulha que estão a usar na feitiçaria para te picar, essa agulha que está a usar, Deus é que está manifestando, veja só, meu Deus, muito forte, é muito forte essa unção, é muito forte o poder de Deus, agulha que estavam a usar para picar, a nossa irmã, acabou de ser exposta, eu declaro agora o poder de ressurreição de Cristo Jesus, eu declaro agora o poder de ressurreição de Cristo Jesus, no seu corpo, em nome de Jesus Cristina, seja liberta, seja liberto, seja liberta, seja liberto, seja liberta agora, no nome de Jesus, e que seja exposto tudo o que está oculto, no nome de Jesus Cristina Nazaré, no nome de Jesus, canamarabassufra, abagadiguelebra, pessoas estão a ser curadas de enxaquecas, enxaquecas, está a ser curada agora, hipertensão está a ser curada, diabetes acaba de ser curada, meu Deus, tem uma senhora aqui, que tem diabetes, e tem um aparelho, olha, para que você saiba que Deus está a falar com você, o aparelho está na cabeceira, eu não sei como é que os brasileiros falam sobre cabeceira, tem uma, aquela, aquela, aquela cabeceira, nós falamos onde tem duas gavetas, à beira da cama, como é que vocês dizem isso? Eu estou a ver, na primeira gaveta, ele é branco, e tem umas partes azuis, é um aparelho que mede, mede o açúcar no sangue, eu estou a ver isso na visão, o senhor manda te dizer, para você medir o açúcar no sangue, agora, porque você acaba de ser curada, você acaba de ser curada, cômoda, é isso, cômoda, acaba de ser curada, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro cura, eu declaro libertação, tem pessoa vomitando agora, tem pessoa vomitando, tirando para fora, tem pessoas vomitando, tirando para fora, sai agora, vomita esse feitiço para fora, vomita essa macumba para fora, vomita esse feitiço para fora, vomita essa macumba para fora, agora, agora, no nome de Jesus, está saindo, está saindo agora, no nome de Jesus, Silvia acaba de ser curada Jogou água na cabeça, saiu toda a dormência Acaba de ser curada Deus é grande Deus está operando Ela mandou flacifra Galena Galena está com ânsia de vômito Pessoas estão a dizer que estão a vomitar agora Vomita para fora o feitiço Vomita macumba para fora Vomita para fora no nome de Jesus Cristo de Nazaré Eu estendo as minhas mãos Agora a mão direita de Deus é poderosa Eu declaro poder de Deus na sua vida Na sua casa, na sua família Seja exposto Vomita, sim, deixa sair Deixa sair em nome de Jesus Vomita para fora, lança para fora Tira para fora a feitiçaria O câncer, essa doença Esse coronavírus Esse vírus no seu corpo Esse problema de respiração Esse problema nos seus pulmões Nos seus fígado, nos seus rins No seu útero, esterilidade Receba a cura no nome de Jesus Receba a cura no nome de Jesus Meu Deus, que forte Que forte O céu está aberto Jesus O céu está aberto O céu está aberto O céu está aberto Meu Deus, o tempo já passou Deixa eu profetizar um pouquinho aqui Está muito forte aqui Meu Deus Manuela Manuela, Deus está a revelar para mim Manuela Manuela, o Espírito de Deus Entra na sua vida hoje Eu quero que você declare Sobre a sua vida Sobre a sua cabeça Diga A minha vida Está aberto O céu está aberto Sobre a minha vida O céu está aberto Sobre a minha casa O céu está aberto Sobre a minha família Sobre tudo O que tem a ver comigo Aleluia Louvado Tem pessoas ainda sendo curadas Está a ser curada do ouvido Manuela Deus me diz assim Que vai te surpreender Manuela Porque o Senhor vai tocar Em alguém Numa mulher Que você tem um carinho Muito especial Mas que ela foi Tocada pela enfermidade O Espírito do Senhor Diz que o anjo do Senhor Quando você estava a orar Foi enviado até aquela mulher Aquela mulher é a sua mãe E o Espírito do Senhor Está curando ela agora Ela está a ser liberta Em o nome de Jesus Cristo Linete O Espírito do Senhor Ministra para mim Linete Eu vejo Algo aconteceu contigo É como se você estivesse grávida E sangrasse É como se você perdesse um bebê O Espírito do Senhor Me diz assim Eu vou restaurar A sua vida emocional Eu vou restaurar A sua vida A sua saúde A sua fertilidade Diz o Senhor dos Exércitos Deus está a curar agora Patrícia está a dizer Curada de Covid-19 Faz o teste Patrícia Depois manda o testemunho para nós Meu Deus que forte Deus está intervindo agora No nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré Alguém partilha Escreva aí Profetiza Profeta Eu vejo um homem Juscelia Silva Eu não sei quem é esse homem Mas estou a ver uma figura Diante de mim Esse homem está a perder o cabelo Eu vejo esse homem a perder o cabelo Vejo esse homem a perder o cabelo O Espírito do Senhor está a me dizer Que vai intervir na sua família Vai intervir na sua casa Vai intervir em tudo que tem a ver com você Vejo uma conexão divina Deus manda dizer para você Que não haverá operação na sua família Não haverá operação na sua família O Senhor está a tirar todo o espírito de operação Todo o espírito de câncer Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré E Deus está a dizer assim O Covid-19 não é mais do que Jesus Cristo de Nazaré Não é mais do que o sangue de Jesus O sangue de Jesus tem poder para purificar Meu Deus, muito forte Muito forte Iola Campo, abençoa a sua vida Deus está expondo aquilo que está oculto na sua vida Iola, é um novo começo para a sua vida Feitiçaria está a sair da sua família É o nome de Jesus Cristo de Nazaré Vai aparecer Meu Deus, além de baratas Eu estou a ver um saquinho amarrado Iola, estou a ver um saquinho amarrado Dentro desse saco tem cabelos E tem uns papéis Tem umas michordias, coisas estranhas de feitiçaria Que eles colocaram à volta da sua casa Deus diz que está a remover E que não temas Que nenhum poder das trevas da feitiçaria Feito contra ti Não vai prevalecer Deus diz que não vale encantamento Contra os eleitos do Senhor Aleluia Eu oro pela sua vida sentimental Admerco rei, admerlo E declaro libertação por completa O espírito maligno Meu Deus Estou a ver contendas Estou a ver confusão Há um espírito de serpente Que traz desânimo Tira afeto no meio de vocês E o Espírito do Senhor está a dizer Que vai tirar esse espírito de mulher da noite Marido da noite Que se manifesta para destruir seu relacionamento Ela mandou O Senhor vai abrir a porta O Senhor diz assim Eu quebro a maldição que está na sua família Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Tiago Trindade Abençoa sua vida Restauração do seu casamento Eu declaro libertação na sua vida Eu declaro libertação na sua vida emocional Assim mesmo que você começou a orar Deus vai expor as coisas ocultas No espírito que o diabo tem feito na sua vida Na sua família No nome de Jesus Cristo de Nazaré Aline Eu estou orando para você Pelo seu relacionamento com William A obra da bruxaria está a ser desfeita agora O Senhor está a desfazer a obra da feitiçaria Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família E sobre tudo que tem a ver com você Deus diz assim Deus toca no William O Senhor está me dizendo Há uma obra de macumba Que foi feita Sim senhora E eu vejo uma rua chamada César Augusto César Augusto Foi feita uma macumbaria Numa rua chamada César Augusto Onde levaram algumas coisas Pertescentes a William E Deus está me dizendo Há uma mulher que pagou uma macumbeira Para destruir o relacionamento Deus está intervindo agora Deus está curando agora Deus está liberando Meu Deus Que forte Está feito Diga Eu recebo No nome de Jesus Cristo Nazaré Admira Eu abençoo a sua vida Admira Admira Diga-me quem nasceu No mês de agosto O Senhor está me dizendo Que há uma conexão Com o mês de agosto E o Espírito do Senhor Me diz assim Quando chegar agosto Você vai receber Uma graça muito especial Eu vejo uma festa em agosto E o Espírito do Senhor Trará uma celebração E a celebração Terá a ver com um relacionamento Louvado seja o nome De Jesus Cristo Nazaré Vejo alguém Admira Chamada Laura 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 E o Espírito do Senhor Me diz assim Estou a colocar diante de ti Algumas conexões divinas Vejo também alguém Chamada Claudete 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 E o Senhor me mostra Um salão Onde as mulheres Estão a preparar os cabelos As mulheres estão a preparar as unhas As mulheres estão a se aprontar O Espírito do Senhor Me diz assim Eu vou te abençoar A sua vida vai Amacadá A maldição que foi colocada Na área profissional Deus está tirando agora E vai expô-las No nome de Jesus Cristiano Nazaré Louvado seja o nome de Jesus Abençoa agora a vida Da Karine Macedo No nome de Jesus Oh meu Deus O Espírito do Senhor Está mostrando algo interessante Na Karabacir Eu quero orar E quero quebrar Todo o espírito contrário Sobre a sua vida Sobre a sua família Karine Macedo Eu vejo você Dentro de um relacionamento Eu vejo você Dentro de algo Mas eu vejo a sua irmã Deus quebra agora No nome de Jesus E Deus abençoe a sua vida E a sua família No nome de Jesus Meu Deus Que forte Aleluia Oro pela sua família Sua vida espiritual Seu ministério Deus está a dizer assim É preciso se fortalecer No espírito Essas chaves Que você recebeu hoje A chave da oração A chave do jejum Aleluia Antes de ser usados por Deus Nós temos que nos prolongar Em arrependimento Em buscar a presença de Deus Em ter uma vida santificada Uma vida de comunhão Com o Espírito de Deus Isso é que faz o Espírito Fluir na sua vida Eu declaro um novo tempo Na sua vida Graça divina Sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre a sua casa E tudo o que tem a ver Sobre você No nome de Jesus Cristo de Nazaré Haverá testemunho No nome de Jesus Deus abençoe Wanderson Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Deus abençoe Sua vida Deus abençoe Natiele Ferreira Natiele Você quer saber Se tem chamado Tem chamado Sim senhora Mas não se preocupe Tanto com o chamado Porque o chamado Manifesta-se Através da atmosfera Criada pela intensidade Do nosso relacionamento Com Jesus Então se preocupe Em intensificar O relacionamento Com Jesus Que o chamado Vai se manifestar Louvado seja o nome De Jesus Cristo de Nazaré Ana Carla Gonçalves Ouro por você O inimigo acabou Com seu casamento O seu último relacionamento Acabou por amarras do diabo Ele era muito bom Para você Estás desesperada E com muita dor Mas eu quero que você Levanta as suas mãos E declara assim Agora nesse exato momento Declara O seu está aberto Sobre a minha vida O seu está aberto Sobre a minha casa O seu está aberto Sobre a minha família Enquanto você está A falar isso Eu vejo você A sentir algo No dedo da aliança E eu estou a orar agora Para que esse marido Da noite Esse espírito Que destrói Relacionamento Na tua vida Saia agora Larga a sua vida Agora No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Seja liberta Seja curada Seja transformada Pelo poder De Deus Em o nome de Jesus Está feito Você verá evidências Eu abençoo Roseli Uma palavra Para a sua vida Você quer ser batizada Com o Espírito Santo Abre as suas mãos Agora O Espírito do Senhor Está pronto O Senhor me está ministrando Que você está cheia de medo Porque Ele já te batizou Há muito tempo Até mesmo no sonho Você já se viu a falar Línguas estranhas A curar os doentes A pregar para muita gente Ela mandou Fraga Mas o medo Tem impedido Você de manifestar A graça de Deus Receba agora A graça de Deus Receba o batismo Com o Espírito Santo Agora Abra a sua boca E deixa o Espírito Santo Tomar a sua língua Seja cheia Do Espírito Santo Está feito Pode começar Deus abençoe Sua vida Aleluia Rafael Ouro pela sua esposa Sua filha Tudo que tem a ver com você Declaro cura Declaro salvação Declaro a mão de Deus Sobre a sua família Alemã do Fraga Deus me mostra Uma motorizada Uma moto E eu estou a dizer Que não haverá acidente O Senhor está a dizer Que o Espírito de acidente Está a sair da sua família Da sua casa Quando eu vejo Essa moto Eu vejo alguém A fazer entregas Eu vejo alguém A fazer entregas E o Espírito do Senhor Me diz assim Que está trabalhando Na sua vida No nome de Jesus Cristo De Nazaré Louvado seja o nome de Jesus Michel Vieira Abençoe a sua vida Abençoe o seu irmão Filipe Augusto Martins Em o nome de Jesus Cristo Declaro graça Declaro o poder de Deus Declaro a mão de Deus E a unção de Deus Sobre a sua vida No nome de Jesus Cristo De Nazaré Amém 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 Graças a Deus Quero dar a instrução Para você Não se esqueça De ver o vídeo De oração poderosa Por restauração Relacionamento Libertação Finanças E Saúde Que eu postei aí Há pouco tempo Tá bom Muito forte Amanhã Estarei aqui ao vivo Mais cedo Ok Eu estarei ao vivo Mais cedo amanhã Vai ser muito forte Às 18 horas de Angola Que serão 14 horas do Brasil Muitos de vocês Talvez não poderão estar Porque estão a trabalhar Mas se você mesmo Tando trabalhar Consegue ouvir Faça isso Vai ser um culto Muito forte Muito abençoado Por você Tá bom Deus abençoe Obrigado Você que está aí Pela primeira vez Subscreva aí O nosso canal Ok Se você está aqui Pela primeira vez Deixa eu dar um olá Quem está pela primeira vez aqui Quem está pela primeira vez aqui Meu Deus Que forte Presença de Deus Hum Que forte Maria Martins Saiu em Jô Obrigado Parabéns Paula Borges Deus abençoe você Paula Renato Cirel Irmã Lima Deus abençoe você Que está pela primeira vez Se você gostou De estar aqui Subscreva o nosso canal Clica aí no sininho E ativa o sino Para você receber notificação Sempre que eu estiver ao vivo Tá bom Vai ser bênção Para você Obrigado pela sua presença aqui Que Deus abençoe o seu coração Não se esquece de orar por mim Tá bom Renata Falco Você está a primeira vez Renata Falco Renata Falco Renata Falco Eu estou a ver Alguém de nome Filipe 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 E o Espírito do Senhor Me diz que há uma graça especial Na sua vida Renata Deus vai intervir na sua vida Deus vai trazer graça Sobre graça Eu vejo o mês de outubro Como um mês de festa Para você O Senhor está a trazer Algo novo para si Se prepara para receber A graça de Deus Na sua vida Deus abençoe Em nome de Jesus Cristo Então amanhã Estou aqui de volta Para você Ore por mim Preciso muito das vossas orações E aceita Jesus Como Senhor e Salvador Na sua vida Viva para Ele Porque Ele te ama Ele deu a sua vida Derramou o seu sangue Para te salvar Até mais Deus abençoe Um abraço Amém